E aí galera do canal, hoje galera, é quer dizer, agora galera estou jogando aqui de volta o Ultimate Beard Simulator galera E já tem uma aqui pra eu tentar arrumar uma parceira galera, tomara que seja fêmea, meu deus tomara que seja fêmea Eu quero uma parceira Meu deus véi, tem outra, ainda bem, será que tem que ser uma fêmea galera, peraí, eu quero fazer uma comparação com ela, antes de eu atacar, mas vamos fazer uma comparação, pousa no chão Vamos fazer uma comparação, porque o macho galera, ah não, não dá pra fazer comparação, ela ataca Não, também era, também era galera, também era macho, mas agora galera, eu não vou jogar com a águia, eu vou jogar com o incrível Beija-Flor galera Galera, eu acho que vocês já acharam que eu ia jogar o papo, desculpa galera, agora eu vou jogar o Beija-Flor galera E aqui já tem um Nectar aqui pra mim, né, comer, porque isso aí vai pra minha comida, né Vamos, vamos, vamos sugar esse Nectar aqui, nossa véi, é difícil hein, nossa véi, é muito difícil galera Ih galera, faz muito tempo que eu não gravo o Ultimate Beard Simulator galera Nossa galera, nossa galera, faz, quer dizer, faz muito tempo que eu não gravo, é, eu não sei se eu falei errado Eu falei o Ultimate Beard Simulator, faz tempo que eu não gravo, é o Anti Simulator, tá galera Faz muito tempo, eu fiz alguma coisa errada, falei alguma coisa errada Agora eu vou, agora galera, eu vou ter que pausar o vídeo, tá, ó Eu vou ter que pausar o vídeo aqui, pausar o vídeo Bem galera, agora continuando aqui o vídeo galera, é, minha mãe tava falando comigo, agora eu vou continuar o vídeo Agora eu tô continuando o vídeo, já achei mais pólen galera Nossa, muito bom galera, é esse aqui, porque dá pra passar de leve, e olha que eu passo de leve, véi Eu fico muito feliz, véi, você não sabe como eu fico feliz, como eu fico feliz, véi, eu fico muito feliz, véi Quando eu passo de leve, nossa galera, demora muito pra comer isso aqui Uhul, véi, meu Deus Passei de leve, passei de leve Não, ainda não consegui a cegonha, véi, meu Deus do céu Consegui a, eu não consegui nada, véi, ainda Mas só falta mais um level galera Eu não dá pra ver que level eu tô Peraí Ah não, um morcego Não sei se vocês tão vendo, tem um morcego ali galera Vou abaixar o volume Porque, vixi, tem uma cobra, tem um morcego e tem uma gaivota Não sei se vocês tão vendo São bem ali, ó Olha lá Um morcego e uma cobra coral ali atrás da Aí, ó, aí eles aí, atrás do arbusto e a gaivota Um caranguejo, ah, uma borboleta A gaivota, vixi, véi a gaivota Olha lá, olha lá Eu acho que a gaivota vocês viram perfeitamente, né galera Ah galera, tem um peixe ali Ah não, um peixe mesmo, deve ser um Alguma coisa, um peixe Eu não sei que tipo de peixe é galera, parece uma tilápia 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 Talápia Não tilápia galera, mesmo Tilápia, de verdade É tilápia, eu acho, galera Esqueci o nome dos peixes Eu até esqueci que peixe existe no mundo, galera Esqueci que peixe existe, véi Eu esqueci de verdade, galera Ah, tem uma cabra, viu? Isso aí é uma ovelha, véi Isso aí não tá aparecendo, galera Nossa galera Ah, tem dois lobos ali Oh meu Deus, tá igual Ah, tem fruta Não, beija-flor não come fruta aqui no jogo Só, só, só pólen E eu acho, e eu acho que beija-flor na vida real também só come pólen, galera Só bebe pólen e bebe água também, tá galera Porque, é claro, né Todo pássaro tem que beber água Você não morre de sede, né Até o bicho que Todos os bichos, galera Se alimentam de água Mas não se alimentar de comida E beber, que é água Mas, galera Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E tchau Até mais